Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar uma coisa bem legal para você que gosta de jogar no seu Android e eu vou mostrar como jogar jogos compatíveis com controle ou que não são compatíveis e para você que não tem um controle Bluetooth como esse aqui, que custa na faixa de 80, aqui na minha cidade até 150 reais às vezes você pode economizar se você tem um controle com cabo como esse aqui, que tem entrada USB você pode jogar no seu Android economizando, comprando apenas um adaptador OTG ou um cabo OTG que custa na faixa de 8 a 15 reais e você pode comprar aí na sua cidade e ligar aqui no seu cabo USB e pode então ligar no seu celular os jogos que são compatíveis vão funcionar na hora e os jogos que não são compatíveis eu vou ensinar como você vai fazer para funcionar no seu Android já que tem o PUBG, temos o Free Fire, que muita gente joga então esses jogos também tem como você jogar com esse adaptador e com o seu controle USB uma das grandes vantagens que eu achei é que você precisa ligar o Bluetooth quando você vai jogar com esse controle aqui gasta mais energia aí no seu Android e ele descarrega, você tem que carregar também esse aqui não precisa carregar e você não precisa ligar o Bluetooth então é uma grande vantagem e eu vou mostrar agora para vocês bom pessoal, aqui então eu já estou com o meu smartphone a gente vai precisar, como eu mostrei para vocês, da pecinha OTG, um adaptador OTG ou caso você queira comprar o cabo OTG como eu disse para vocês, custa na faixa de 8 a 15 reais, é bem barato e se você tem um controle, você vai economizar se você tivesse que comprar um controle sem fio, você ia gastar mais e com a pecinha então, 8 a 15 reais, você liga aqui, pega o seu controle deixa eu colocar o celular aqui e ao conectar o controle aqui então, pode ver que ele está conectado já acendeu a luzinha aqui eu vou mostrar lá para vocês, lá na tela, como a gente vai jogar e se você já tem um jogo que é compatível com o GTA e outros já vai funcionar de boa, não precisa fazer mais nada é só você entrar no jogo e já vai funcionar quando esses jogos são compatíveis como eu citei o GTA, você pode trocar os botões dentro do jogo mesmo e existe também os jogos não compatíveis como o Free Fire que está aqui na tela temos também o PUBG esses jogos não são compatíveis e nesse caso de você jogar o Free Fire ou PUBG você precisa de um aplicativo para poder então configurar os botões e rodar deixa eu mostrar aqui para vocês na Play Store Octops, é esse aplicativo aqui e após você baixar então esse aplicativo que é o Octops e você abrir ele a primeira vez caso não apareça aqui o seu jogo você vai apertar nesse mais aqui do lado e você vai buscar o seu jogo aqui tem uma propaganda, eu aperto em não tem algumas propagandas nesse app aqui porque ele é um app que está grátis então ele sobrevive de algumas propagandas mas quando você estiver jogando não aparece propagandas é só na hora de configurar e entrar no game e você tem aqui então como buscar o seu jogo para dentro desse app aqui depois que você buscou você aperta em cima do seu jogo ele vai abrir o seu jogo para você vamos colocar não na propaganda ele vai abrir aqui então o Free Fire para mim e já aqui então no jogo dentro do Octops você tem como mudar os botões com controle você tem um pequeno símbolo do app aqui em cima onde você puxa ele para onde você quiser e apertando em cima dele você tem aqui as configurações que você pode fazer para você controlar aquele jogo que você gosta e não é compatível aqui você tem os botões então de acordo com o que você aperta em cima do botão e você aperta no controle você vai trocar a sequência dos botões aqui para você criar um novo botão aqui em cima tem uma manete é a primeira opção você vai deixar na primeira para funcionar depois você vai ter o mais onde você pode adicionar um botão você pega, arrasta ele para cá e aí você adiciona um novo botão onde você pode também colocar apertando no controle qual vai ser o botão aí do seu controle para esse botão aqui e caso você queira excluir aperta no X do lado do botão e pronto você tira ele também então nesse mais tem como você adicionar um botão adicionar um analógico aqui também tem como você também fazer um reset apertando aqui nessa setinha aqui embaixo você faz o reset de todos os botões e volta como estava antes uma coisa importante é alguns botões que você só vai conseguir configurar quando você estiver no jogo como a mira por exemplo só quando estiver no jogo que ela aparece aqui aí você aperta aqui em cima e vai nela ou você cria aqui no mais um novo botão coloca aí o botão que você quer e o legal é que já vem pré-configurado o analógico aqui já está configurado para funcionar eu vou jogar aqui eu já fiz a configuração aqui com o controle para vocês verem que realmente funciona olha só então pessoal funcionando eu posso também colocar nas configurações do Free Fire que ficaria melhor ainda para pegar os itens automaticamente assim eu não preciso configurar botão para cá e eu posso também colocar os botões um pouco mais invisíveis depois que eu configurei para ficar com uma tela melhor e jogar melhor o Free Fire que eu acho um dos mais top jogos para Android o PUBG também é legal e você pode depois quando você estiver no avião já configurar um botão também para você pular no caso que eu já tinha configurado olha só já pulei sem encostar lá no controle está funcionando então pessoal é só você depois acostumar demora um pouquinho para você acostumar mas funciona super bem eu fiz o teste aqui com o controle o legal também como eu disse para vocês lá no começo é que você não precisa carregar não precisa carregar o controle isso também é bastante legal e facilita bastante para você jogar colocou aí o seu adaptador ou cabo ATG ligou o controle entrou no Octopus você já está jogando com o controle facilmente aí se você é novo no canal eu vou trazer live de jogos aqui Android a partir desse ano então não perca eu vou jogar com o controle assim que eu acho mais fácil e vou estar trazendo jogos aqui no canal live de jogos em breve então não deixa de se inscrever no canal apertar no gostei também é muito importante e como eu disse se você gostou do vídeo deixa aí seu like compartilha o vídeo e se você é novo por que não se inscrever apertando nesse botão vermelho e também apertar no sininho do lado do botão se inscrever assim você vai receber sempre quando a gente postar um vídeo o YouTube vai enviar para você então eu fico por aqui um grande abraço a todos e valeu